Música Boa noite a todos, essa noite é uma celebração do Brasil e de seus apaixonados brasileiros. Todos aqui temos o Brasil em nosso dia a dia, em nossos corações. Brasileiros ou americanos, estamos juntos trabalhando com o Brasil ou pelo Brasil. Então podemos perder o foco e a força de lutar por um Brasil que não é o país do futuro, é o país de agora. Forte, pujante, mais igualitário, com oportunidades para todos que querem fazer a cada dia um Brasil melhor. Para receber o prêmio Responsabilidade Social 2022, chamo ao palco o presidente da Mantena Rodrigo Cardoso de Godói e a diretora executiva Solange Paisante. Nossa, muito obrigada. Eu só quero agradecer, agradecer aos voluntários, aos profissionais que contribuíram nesses 18 anos com o crescimento da Mantena e contribuíram também dia após dia em podermos ajudar outras famílias. Eu gostaria de chamar ao palco o meu querido amigo Saulo Barreto, cofundador do IPTI, para receber o prêmio de Responsabilidade Social de 2022. É fundamental a gente entender alguns princípios básicos que têm a ver com essa questão da pobreza. O primeiro princípio é que a coisa é urgente, mas não pode ter pressa. Porque o segundo princípio tem a ver o seguinte, não se resolve pobreza com dinheiro. Pobreza se resolve extraindo a pobreza da cabeça das pessoas. É mudança de mentalidade. Isso requer tempo. Você só faz transformação social se a comunidade for protagonista da mudança. Boa noite, todas e todos. Nós brasileiros que viemos aqui para estudar nas melhores universidades do mundo, sabemos o quão desafiador é deixar as nossas famílias e amigos e realizar um sonho que é estudar nos Estados Unidos. A Câmara, além de nos oferecer uma oportunidade de aprendizado e engajamento, oferece uma rede de líderes que estão fazendo a diferença no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Espero que todos nós, POI Fellows, possamos servir como uma ponte entre nossos países para alavancar o potencial que o Brasil tem como líder regional e global. Seja no comércio exterior, na área de saúde ou direitos humanos, tenho absoluta certeza de que os Fellows que vocês vão conhecer hoje já estão gerando impacto em suas comunidades, tornando-se líderes de grande valor para o futuro do Brasil. Com isso, gostaria de parabenizar a Brazilian American Chamber of Commerce pelos 10 anos de sucesso no POI Fellowship e por terem feito com que nossos sonhos fossem realizados. Muito obrigada. 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 no Brasil resta em uma fundação de confiança mutua. Hoje vamos homenagear não só Luísa Trajano, empresária, mas a mulher, a mãe, a avó amorosa, a incansável protagonista na defesa de diversas causas nobres. Eu tenho a honra de chamar Luísa Trajano. Minha gratidão à Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos. Gratidão ao Grupo Mulheres do Brasil, que começaram com 40, muitas delas aqui presentes e hoje usamos mais de 105 mil participantes e mais de 160 núcleos em todo o Brasil e com presença em todos os continentes. Inclusive nessa semana vamos inaugurar oficialmente o núcleo aqui em Nova York que já está realizando atividades há quatro anos. Sonho que se sonha só é só um sonho. Cadê as mulheres do Brasil aí? Mas sonho que se sonha junto é realidade. Vamos fazer desse país, minha gente, o país que nós merecemos, que os meus netos, os netos de vocês merecem. Nós temos tudo para isso, nós temos povo, nós temos tudo para isso. Nós estamos unidos em torno de um projeto grande e nós estamos aqui para mais uma vez unir com homens e mulheres reunidos pelo Brasil para já. Muito obrigada, muito obrigada. Grande emoção estar aqui, muito obrigada. Música Música